Só quem é líder em venda Chevrolet faz a melhor negociação sempre. CCV, quem vende mais, vende melhor. Batel, Bacacheri e Trevo do Tarumã. Já está acontecendo e você não pode perder desafio de venda CCV nesse final de semana. Aliás, o teu final de semana vai até segunda-feira, né Mário? Até segunda-feira. O telespectador que vai aproveitar o final de semana para comprar o presente do Dia das Mães vai ter pouco tempo para passar aqui na CCV, quer deixar para segunda-feira, é o desafio. Você pode passar em qualquer concessionário Chevrolet, pega a melhor proposta que você tiver e venha para cá no sábado mesmo ou até na segunda-feira, até às 19h. Muito bom isso. Olha, para comprar aqui o seu carro zero quilômetro. E aliás, por que não ofertar um carro zero quilômetro, um Chevrolet, para a sua mãe como presente do Dia das Mães? Agora, tá na correria, quer dar uma passada aqui na segunda-feira, vem para cá, que o Mário é o diretor comercial de vendas e ele garante uma super negociação para você, cliente de ShopTour, além das taxas especiais, para quem quiser dar um semi-novo, excelente avaliação e tudo mais, é Mário? É isso, a Chevrolet escolheu uma concessionária em cada cidade para fazer o grande desafio Chevrolet. Em Curitiba somos nós, porque nós somos líderes de vendas, graças ao ShopTour. Então, você que está nos assistindo, não deixe de passar na CCV, porque você vai comprar seu Chevrolet com a melhor condição da cidade. Quem está garantindo isso é nós e a Chevrolet. Isso é bacana, viu? E três endereços para você, cliente de ShopTour, aqui no Três do Tarumã, né? Aqui no Tarumã, na Avenida Batel, Francisco Rocha e Nerasco, bem em frente ao Quartel. Corre para cá, a CCV, aproveite.